Olá, eu sou Drailton Luiz, hoje é dia 4 de agosto de 2022. Nas últimas 24 horas, fortes chuvas atingiram os agrestes central e meridional, causando mais uma grande cheia no Rio Una, aqui no município de Agrestina. Amém. 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 Vamos lá. Belíssimo cenário com a pedra da cachorra no leite do rio Una. Belíssimas corredeiras de água. No rio mais importante de Pernambuco. O nível de água do rio Una continua subindo muito aqui na Vila Santa Tereza do Chocalho em Agrestino, no Agresto Pernambucano. A Vila Santa Tereza do Chocalho em Agrestino. A Vila Santa Tereza do Chocalho em Agrestino. A Vila Santa Tereza.